E aí, galera! Quarto... Ó, tem comentário! A Crisleine Fran escreveu bem assim Faz um vídeo fazendo lasanha? O seu pedido, minha amiga, é uma ordem! Bora fazer uma lasanha feita só com miojo! Esse é o melhor de tudo dela, hein? E sério, galera, é uma das melhores lasanhas que eu já comi na minha vida! Quer aprender? Então vem comigo e com o meu pai! Então, galera, em um recipiente já joga aqui aquela caixinha de creme de leite Já joguei aqui o creme de leite, é só entrar com a metade do extrato de tomate Ó, galera, agora é só entrar com o orégano, aqui eu gosto de bastante Se você quiser, pode jogar o tanto que o seu coração mandar Agora é só entrar ralando o queijo Pronto, galera! Já ralei o queijo aqui Agora é só vir com a colher e misturar E, galera, olha só que cor linda! Isso aqui fica um absurdo de bom, hein? Ó, que maravilha! Tá doido! Olha isso! Lindo demais! Ó, galera, e como todo chefe de cozinha, tem que dar aquela experimentadinha Assim como você me ensina, papai, vem pra cá, tu tá trabalhando muito Agora chegou a parte, galerinha, do miojo Já abri seus miojos, mas eu vou usar o temperinho Só os miojos Tá vendo que ele tem aqui, ó, uma separação? Vai pegar aqui, ó, com a faca Vai partir no meio, aí, ó, desse jeito Agora, meu amigo, chegou a hora maravilhosa A montagem da nossa lasanha Já entra com o seu molho aqui, ó, espalha no fundo Agora vem com o miojo E começa a fazer a montagem Mais um molho por cima E esse molho tá maravilhoso, sério mesmo Agora é só entrar com o queijo e o presunto Bastante queijo e o presunto pra ficar muito saboroso, né, filho? É verdade! Aquele queijo e o presunto, ó Top demais! Maravilhoso! Queijo e o presunto aqui, ó Que maravilha, galera, na moral Agora já entra com a outra parte do miojo Ó, finaliza com mais molho Olha isso, galera, que coisa linda Agora você finaliza com mais queijo e o presunto Ó, já vem aqui com o presunto Mais queijo Top demais, sério! Como o Kennedy falou no início desse vídeo É uma das maiores lasanhas que a gente já comeu E outra, esquecemos de mostrar no vídeo Mas a gente temperou com sal, tá? O molho Finalizando com o orégano Ó, que delícia, hein? Agora é só levar no micro-ondas Toma, meu filho Leva pro micro-ondas Agora, galera, é só levar 5 minutos no micro-ondas E tá pronto Graças a Deus! Tá pronto, ó O trinho tá até borbulhando, fervendo Rapaz Rapaz Ó, olha isso, galera Olha isso, galera Tá doido E chegou a hora, hein, galera Ó Essa lasanha deve estar uma maravilha Meu Deus do céu Olha isso Vai devagar aí porque tá quente, hein? Ó o xistinho Vou assoprar porque eu não quero que ame a minha boca, não Sensacional! Bom demais! Só faça Lasanha caseira Eu gosto E já compartilha esse vídeo Pra que eu sou o melhor amigo que vai fazer pra você Tamo junto e Falou! Poxa, galera Meu filho é tão apressado Nem deixou experimentar no vídeo, tá vendo? Você também é apressado, sim? Não é, filho? É, eu sou Nossa, minha Bom demais Eu gosto Lasanha caseira Eu gosto Olha isso, galera Olha esse xistinho aqui, ó Gostei tudo Você tem razão, hein? É a melhor do mundo É verdade, galera Quando eu falo que é a melhor do mundo Eu não tô mentindo, não Agora sim Tamo junto e Falou! Tchau! Tchau!